Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito da disponibilidade dessa opção que o banco Santander passa a oferecer o dobro de Limite para pagamentos de boletos utilizando o cartão de crédito é meu amigo é isso mesmo eu vejo Nisso aqui uma possibilidade que o cliente passa a ter de concentrar todos os seus gastos como é Dito aqui na própria matéria você concentrar todos os seus gastos em um único cartão de crédito assim Você pode controlar melhor aí a sua vida financeira bom pessoal o novo limite ele agora sai de 3 mil Reais que era antes ou seja você poderia pagar boletos dentro do decorrer de 30 dias ou seja de Um mês no valor que até 3 mil reais ou seja um boleto de 3 mil reais ou vários boletos que se Somassem 3 mil reais esse valor no entanto agora mudou passa a ser o limite total de 6 mil reais ou Seja você pode pagar boletos utilizando o cartão da instituição por meio do aplicativo da instituição Boletos que se some até esse valor de 6 mil reais entretanto pessoal vamos abrir aqui um contraponto A respeito desse assunto que eles deixam aqui bem claro que é aceito boleto de água luz telefone e outros Boletos também só que não fique pensando que é um serviço totalmente isento totalmente grátis como vocês Como vocês podem observar o banco Santander por essa operação ele cobra aí por operação R$ 25,50 mais IOF bom Pessoal como vocês podem observar diferentemente do que você já utiliza em outras instituições como é O caso do mercado pago como é o caso do recarga-pay picpay e tantas outras carteiras que a gente sabe que oferece O serviço parecido só que no caso dessas outras carteiras o diferencial delas é que você escolhe qual Que é o cartão que você vai colocar aquela dívida dentro daquele mês aqui nesse caso se você optar Por fazer essas operações com o banco Santander no caso você estaria concentrando tudo em um único cartão No caso seria do banco ou seja em mais cartões caso você tenha mais que um cartão do banco Santander só que Diferentemente da instituição Santander e outras instituições aqui eles meio que dá uma limitada no tipo De boleto que você pode pagar já diferentemente em outras instituições como é o caso do picpay e recarga-pay Eles têm uma flexibilidade maior do tipo de boleto você pode pagar o que significa mais liberdade para você conseguir E pagar boletos diferentes porque eu não sei se você sabe mas instituições como o banco Santander e também o mercado pago Não são todos os boletos que essas instituições aceita ou seja muitos boletos que você vai pagar na maioria das vezes Eles não reconhecem e eles falam que esse tipo de boleto não está autorizado a fazer pagamento então você tem que ver se compensa para você fazer essa operação pagando uma taxa de 25 reais mais 50 centavos Mais o IOF para ver se compensa para você está utilizando dessa forma tendo em vista que nem todos os boletos a instituição vai aceitar ou seja nesse caso você tem que ver vale a pena para você Se vale a pena para você fazer isso e gerar um relacionamento melhor com o banco Santander quem sabe agora caso você queira ter uma liberdade maior de querer fazer pagamento Aí eu já recomendo outras carteiras de pagamento como é o caso recarga-pay mercado pago e também picpay que no caso só dessas três aí só duas que estão liberdade maior de pagamento de boleto No caso seria o picpay e o recarga-pay eles aceitam praticamente que quase que todo tipo de boleto já no caso do mercado pago ele meio que tem alguns boletos que eles não aceitam fazer o pagamento Bom pessoal deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desses pagamentos dessa taxa cobrada aí desse limite maior que o Santander Liberou para seus clientes fazer pagamento dos boletos utilizando o cartão de crédito vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou